É domingo, depois de amanhã tem mais uma edição do Bora de Bike e o Gabriel Almeida está lá em Goiânira para contar os detalhes desse passeio ciclístico que vai levar uma onda por toda a cidade de Goiânira. Gabriel, meu querido, conta pra gente como é que está o clima por aí e os moradores já estão preparados? Oi, Manu, a gente está aqui desde manhã nesse lago aqui no Lago Municipal da cidade de Goiânira e muita gente fazendo caminhada por aqui, o pessoal para, vê, claro, o carro da Record, toda a estrutura aqui e param perguntando como é que vai funcionar, que horário eles têm que chegar aqui para poder participar desse evento. Inclusive, eu vou pedir o nosso cinegrafista Adiel para mostrar aqui, você já inclusive mostrou no início do jornal as imagens aqui do Lago Municipal, mas a gente mostra de novo porque é muito bonito. E depois, Manu, que você mostrou as imagens aí no jornal de manhãzinha, o pessoal ligou aqui a fonte deste lago, olha que coisa linda. E é aqui que vai se concentrar, nesse próximo domingo, o pessoal que vai participar do Bora de Bike. Dessa vez, claro, vai acontecer aqui na cidade de Goiânira, a largada vai ser aqui do Lago da cidade, esse percurso vai ter cerca de 12 quilômetros e o pessoal vai poder se inscrever pelo site boradebike.com.br. Vou falar de novo para o pessoal poder anotar certinho, boradebike.com.br. Os mil primeiros inscritos vão ganhar um kit com camiseta, com garrafinha e também com mochila. E no dia, é bom que o pessoal traga, Manu, a inscrição que eles fizeram no site, eles podem imprimir essa inscrição e vão poder trazer aqui para poder participar do sorteio de quatro bicicletas novinhas. Então, o convite está feito, o pessoal não pode perder esse passeio que vai acontecer aqui na cidade de Goiânira. Vai sair aqui da Praça Municipal, desse lago municipal, aqui onde todo mundo conhece, próximo aqui da BR, que dá acesso à cidade de Goiânia. Então, você vem para cá, mas antes tem que fazer a inscrição. O site é boradebike.com.br. Lembrando que o bike aí é com K, viu? Então, não erre, faça a inscrição. Os mil primeiros inscritos vão ganhar o kit completo com a garrafinha, com a camisa, para poder fazer uma festa bem bonita. Aí você fez a inscrição, imprime para poder trazer para cá e aí você concorre a quatro bicicletas novinhas. O convite está feito, agora é só se programar e vir para cá, né, Manu? Volto contigo aí no estúdio. É isso aí, Gabriel. E eu já aceitei esse convite e estarei lá também para participar dessa festa. Não se esqueça de que os primeiros mil inscritos ganham kit com mochila, squeeze, né, camiseta. E também você tem que levar o seu papelzinho lá no dia, tá bom? Para você participar do sorteio. Porque mesmo que você esteja lá, igual no Balancharão nos bairros, sorteou, você tem que estar lá. Mas você tem que ter esse papel, tá bom? Para comprovar ali que você participou, se inscreveu e está ali participando desse sorteio. Se não tiver com papelzinho, com comprovante, você não consegue levar a bicicleta caso você seja sorteado. Então, por favor, gente, guarda o papelzinho, tá bom? É muito importante. Vai ser uma festa linda, estaremos todos lá. E nós queremos todos vocês aí também participando, tá bom? Vem com a gente no domingo lá de Goianeira. Vem com a gente no domingo lá.